No crânio, como é um exame em que a gente olha as estruturas meio que compactadas, eu poderia olhar todas de uma vez, é verdade. Mas eu quero ensinar para vocês uma ordem do que olhar para evitar que você esqueça de olhar algumas estruturas que fazem muita diferença. E a primeira estrutura que eu olho quando eu estou olhando a janela de parínquima do crânio é essa estruturinha aqui. Vocês estão vendo ela? Veja, aqui na alta convexidade ela é contínua. Quando eu vou descendo, uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá. Bom, talvez essa imagem esteja pior para analisar do que essa imagem que eu vou colocar aqui agora. Por que essa aqui está bem mais fácil de ver essa estrutura do que a outra? Porque esse é um exame com contraste. Nesse exame aí foi injetado contraste na veia do paciente e o contraste permeia os vasos e os vasos ficam mais densos, tanto as veias quanto as artérias. E a gente está olhando aqui uma veia, um seio venoso. Esse seio é o seio sagital superior. Não é de se surpreender, já que a gente está na alta convexidade. O seio sagital superior e todos os seios venosos devem ser assim, homogeneamente densos no exame com contraste. Eles devem ter essa cor bem clarinha, está vendo? Só e homogênea. O que a gente não quer ver aqui é falha de enchimento nesse seio, igual a falha de enchimento que a gente costuma ver no exame para TEP, quando a gente está pensando em TEP. O que é falha de enchimento? O que deveria estar branco fica preto. Então, se houver falha de enchimento, se o seio ao invés de estar branco no contraste ficar preto, significa trombose de seio venoso. Mas esse exame aqui, esse seio não está trombosado. Então, eu começo olhando aqui pelo seio. Então, mesmo que eu não esteja no exame com contraste, eu sei que o seio está ali. Então, deixa eu voltar aqui no exame sem contraste. Está vendo? Olha o seio aqui. Não está com contraste. A cor está bem parecida com a do resto do paríquima, mas eu sei que ele está aqui. Está vendo? Eu sei que ele está aqui. Então, eu sempre olho essa região. Por que mesmo no exame sem contraste? Porque no exame sem contraste é possível ver indícios de trombose de seio venoso. E eu já peguei alguns casos assim. Como é que a gente vê? O seio que deveria ser dessa cor, praticamente indistinguível do resto do paríquima e cefálico, fica branco. Oh, mas como assim? O normal no contraste é ele ser branco. Por que que no sem contraste é anormal ser branco? Porque o trombo, quando ele se forma e quando ele desidrata, o trombo ali de células sanguíneas, o coágulo sanguíneo ali, que é o que dá origem à trombose de seio venoso, é um trombo, ele aumenta de densidade. Então, o seio que deveria ser praticamente invisível no sem contraste, ele fica denso, ele fica branco. E isso no exame sem contraste fica branco, porque eu estou vendo literalmente o trombo branco. Só que quando eu vou para o exame com contraste, fica preto. Por quê? Porque o contraste é bem mais denso, bem mais branco, e ele não consegue chegar na região que está o trombo. Então, o resto do seio todo fica branco e o local do trombo fica preto. Veja o seguinte, não parece um triângulozinho aqui, o seio sagital superior? Exatamente, parece um triângulozinho. Acho que dá para ver até melhor aqui. Parece um triângulo, está vendo? Quando esse seio fica preto por causa do trombo e há essa falha de enchimento, ele fica um triângulozinho preto mesmo. Então, esse triângulozinho preto é um sinal clássico de trombose do seio venoso sagital. Esse sinal clássico, quem souber o sinal clássico, coloca aí na descrição. Mas só para vocês guardarem, é sinal do delta vazio. Por que delta vazio? Porque delta é um formato de triângulo mesmo, né? E vazio porque está preto. Vazio porque não está chegando contraste ali. Mas vamos voltar para o paríquema, porque ainda tenho muita coisa para falar no exame sem contraste. Depois a gente vai para o contraste e eu mostro para vocês os vasos. Então, vamos lá. Seio sagital superior. Veja que tem estruturinhas aqui saindo dele, que são as veias corticais. Na verdade, não é saindo dele, é chegando dele. Elas trazem o sangue para ele, porque o seio sagital superior, como uma estrutura venosa, ele drena, ele recebe as suas afluentes. Então, depois que eu olho aqui essa região do seio sagital superior, eu vou descendo. Sempre o que eu estou procurando aqui é trombo. Eu vou descendo até chegar nessa região aqui da fossa posterior. Eu olho sempre essa região aqui posterior ao cerebelo, procurando aqui o seio transverso. Vamos ver.